Nove ocupantes de uma van morreram depois que uma carreta container tombou sobre o veículo na BR-376 na região de Guaratuba, no litoral do Paraná, na noite deste domingo. A Polícia Civil do Paraná já iniciou as investigações. A repórter Beatriz Pozo Bom esteve na coletiva de imprensa agora há pouco e traz as atualizações para a gente. Né, Bia? Boa noite. Olá, Gizá. Olá para todos que nos acompanham. Gizá, o inquérito foi instaurado pela Polícia Civil do Paraná, inicialmente pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O motorista do caminhão que bateu na van, ele sofreu ferimentos leves, ele foi levado a um hospital de Joinville, em Santa Catarina, mas já foi liberado. A Polícia Civil entrou em contato com este condutor que se comprometeu a comparecer à delegacia de Guaratuba na tarde de hoje, mas ele não apareceu, Gizá. Por conta disso, a Polícia Civil aguarda, então, que o condutor do caminhão se apresente à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos. Em coletiva com a imprensa, o delegado da Polícia Civil, Edgar Santana, falou sobre o andamento das investigações. Vamos acompanhar. As informações preliminares apontam um eventual excesso de velocidade por parte do condutor do caminhão. No entanto, a gente precisa ainda apurar essa circunstância. A Delegacia de Delito de Trânsito assumiu as investigações a pedido do Departamento e da própria Secretaria de Segurança Pública. Esperamos concluir o procedimento no prazo de 30 dias. No entanto, esse prazo pode ser prorrogado em caso de necessidade. Lembrando que esse acidente ocorreu por volta das 9h40 da noite, na BR-376, na região da Serra, ali na altura de Guaratuba, no litoral do estado. Essas vítimas da van eram 10 ocupantes, 9 morreram. Entre essas 9 vítimas, eram 7 adolescentes entre 15 e 20 anos. Esses adolescentes estavam retornando de um campeonato em São Paulo, que eles foram participar. Eles eram atletas de um projeto social de remo em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Estavam retornando para o município gaúcho quando aconteceu esse acidente, que vitimou então 9 pessoas. Além dos adolescentes, também morreram o motorista da van e também o coordenador do time. O único ocupante da van sobreviveu ao acidente, que é um adolescente de 17 anos, que também foi levado ao hospital de Joinville. E a Polícia Civil está em contato, já está em contato com os familiares desse adolescente, que também deverá ser ouvido para a polícia concluir as investigações. O delegado, ele aguarda os laudos periciais, que serão realizados pelo Instituto de Criminalística e o exame veicular, para verificar se o sinistro de trânsito ocorreu por falha humana na direção do veículo, ou também por falha mecânica. E outra informação que a gente tem de usar é que a FAB, a Força Aérea Brasileira, ela vai fazer o transporte dos 9 corpos daqui de Curitiba até Pelotas, em uma aeronave, corpos que devem chegar ao estado gaúcho até amanhã de manhã. A gente aproveita aí para prestar a nossa solidariedade, as nossas condolências, aos familiares das vítimas desse acidente, que aconteceu aqui na região de Guaratuba, no nosso estado, vitimando aí 9 pessoas, sendo 7 adolescentes, e mais um motorista da van e o treinador do time. Gizá, de volta com você. Com certeza, né? A nossa solidariedade a todas as famílias e uma rápida recuperação para o jovem que sobreveu a esse acidente trágico que aconteceu ali perto de Guaratuba, na BR-376. Obrigada pelas informações, Bia. Tchau, tchau. Tchau.